A editora do Brasil está sempre ao lado de gestores, professores e estudantes com o objetivo de facilitar o processo pedagógico nas escolas da rede pública. Com a chegada do PNLD 2023, que traz o momento da escolha do material didático, isso não seria diferente. Desenvolvemos uma coleção completa para os anos iniciais do ensino fundamental. Neste vídeo, queremos apresentar a você o novo AQUIPALO Projetos Integradores. Uma obra que vai ao encontro com as demandas da BNCC e da PNA, que traz perguntas, experimentos e investigações que estimulam o estudante a ser um explorador, um realizador de projetos, o protagonista do seu próprio caminho e na jornada de descobertas da aprendizagem. A coleção é composta por dois volumes, um para o quarto ano do Ensino Fundamental, com enfoque em Ciências da Natureza e Linguagens, e o outro para o quinto ano, com destaque para Ciências Humanas e também para Ciências da Natureza. Eventualmente, em ambos volumes, também será possível encontrar atividades que percorrem habilidades de outras áreas, uma vez que a ampliação do conhecimento dos estudantes é o principal objetivo da obra. Cada volume é organizado em três etapas que trazem o projeto que será explorado, produzido e depois apresentado. Esse projeto é introduzido pelas sessões De Olho no Tema, que traz o assunto a ser trabalhado, Direto ao Ponto, um guia do que será estudado e Qual é o Plano, que indica qual será o produto final e suas fases até a conclusão. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas etapas e como elas são divididas. Etapa 1. Explorando o assunto Nesta fase, o estudante deve fazer uma investigação para se aprofundar nos assuntos mobilizados pelo tema do projeto. Etapa 2. Fazendo acontecer Distribuída em percursos até o momento em que o estudante elabora o produto final, é a fase que mais demanda ações de planejamento e organização de tarefas. Etapa 3. Respeitável Público Este é o estágio final, que traz sugestões aos estudantes para apresentar a sua produção à comunidade escolar ou a um público mais amplo. Essa etapa também conta com uma sessão para avaliação do processo, a balanço final e uma sessão de autoavaliação. Navegue pela obra e conheça mais em pnldensinofundamental.editoradobrasil.com.br Editora do Brasil. A qualidade que você já conhece. A editora em que você já confia.